Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês irão ver a avaliação completa e detalhada do Toyota Yaris 2022 Hatch em sua versão XL Plus Connect. Então, se você gosta do meu trabalho, já deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom pessoal, esse aqui é o Toyota Yaris XL Plus Connect 2022 e está batendo um pouquinho de sol aqui, mas eu vou narrando para vocês. Farol halógeno, não conta com DRL, a luz de condução diurna, não possuímos farol de neblina nessa versão. A grade é aquela grade característica das versões Hatch, porque a versão Sedan tem uma grade diferente. Porém, aqui diferente daquela versão XS, não temos o Black Piano, então não dá tanto destaque assim. Símbolo da Toyota, aqui temos um Black Piano. Acho que talvez mostrar em outra coloração do carro seria mais legal, mas só tem esse. E é um carrinho bonito, rodas Aro 15 com pneus 18550, freio a disco somente nas rodas da frente, as rodas traseiras, o freio é a tambor e os pneus são na mesma medida. Retrovisor aqui com seta integrada. Maçaneta aqui com um botãozinho, porque é a chave presencial. Coluna central aqui na cor original, fosca. Teto aqui convencional, com a anteninha ali também. Rodas traseiras aqui com o freio a tambor, que eu falei pra vocês. Tudo na mesma medida. Lanterna traseira aqui, halógena. Para-choque também diferente na versão Hatch. Tem o escapamento aparente ali. Escrita da Toyota aqui, o símbolo. Yaris Tigeli, evidenciando a versão Brake Light com aerofólio. E essa versão não tem nem sensor de estacionamento, nem câmera de ré. E é um carro bem bacana. Agora, vou mostrar pra vocês lá dentro. Bom pessoal, essa aqui é a chave do Yaris, uma chave presencial, com dois botões aqui. Também o símbolo da Toyota. E pra acessar o veículo, se ele estiver trancado aqui, a gente só precisa apertar na maçaneta, o botãozinho e acessar. E esse aqui é o interior, com essas costuras azuis, bancos em tecido. E eu acho bem legal esse interior. E aqui a gente tem regulagem manual dos bancos, abertura do bocal de combustível. E os tapetes aqui são em borracha, não são em carpete, com desenho bem bonito, escrito Yaris. E também um descansa pele, bem legal. Dentro do Yaris, vamos acionar aqui a ignição, pra ele já ir refrigerando, pelo menos ventilando. E no acabamento, plástico duro, aqui nas portas, maçaneta prateada, com travamento aqui. Não tem retrovisor com rebatimento, mas temos os comandos elétricos aqui. Travamento dos vidros traseiros, abertura e fechamento do veículo. Aqui, vidros elétricos, one touch nos quatro vidros. E também iluminados. Alcinha pra puxar aqui. Descansa o braço aqui em tecido, plástico duro aqui no restante. Porta-garrafas ali, com um porta-objetos e a saída de som. Já aqui, a gente tem um porta-objetos. Temos aqui embaixo a abertura do capô. Botão pra desligar o alarme volumétrico, caso você queira deixar algum objeto que se move e travar o carro. Botão pra desligar o controle de tração. Saída de ar aqui, com um desenho prateado muito bonito. Acabamento em plástico duro aqui na parte superior, com uma saída pra tweeter ali. Parece um couro, né galera? Mas não é couro, é um plástico duro mesmo. E tem até aqui uma simulação de costura, bem legal. Outro detalhe aqui da saída de ar. Porta-luvas desce suave, tem divisor ali também. O volante conta com regulagem de altura, porém não conta com regulagem de profundidade e desce com tudo. Ele não tem sensor de luz nem de chuva nessa versão. No volante temos os botões pra aumentar e diminuir o volume, passar faixas, selecionar fonte de áudio, atender e desligar telefone e o DISP aqui que é pra você controlar o computador de bordo. Que é nessa região aqui, bem pequenininho. E eu vou mostrar aqui pra vocês algumas funções. Ele tem ali informação de horário, temperatura, posição do câmbio, quilômetros por litro instantâneo, média de quilômetros por litro, distância percorrida, média de quilômetros por hora, nenhuma informação, odômetro aqui, é o percurso total do veículo, trip A, trip B e voltamos aqui pra quilômetros por litro instantâneo. Na central multimídia, a central multimídia não tem tanta função, mas ele conta aqui com espelhamento Android Auto e Apple CarPlay, o GPS é por meio do celular somente. Tem telefone, mídia, rádio AM, FM, Bluetooth, USB, projeção e áudio desligado, os apps aqui, precisa conectar o telefone. Nas informações aqui do sistema, a gente tem configurações de tela, dá pra ajustar o brilho, a intensidade, a coloração, você pode colocar outra cor aqui, são quatro cores disponíveis, idioma, áudio, equalização do som, os beep stocks, o auto sound aqui, esse auto sound é pra, de acordo com a velocidade do veículo, ele vai aumentando o som, compensando aí o ruído, Bluetooth, Wi-Fi, sistema, atualização aqui, Toyota Apps, Android Auto e Apple CarPlay. Tem um botão aqui pra desligar a tela da central, aqui a gente também pode apertar que ele desliga, botão mais e menos, pra aumentar e diminuir o volume, e botão do comando de voz. Saída do ar aqui, ar-condicionado automático, digital de uma zona, quando você desliga aqui o painel, é bem legal que ele some, e um ar muito bom, viu? Gela muito bem. A gente já fez test drive, né? Ele tem uma iluminação aqui azul, com porta-copos nessa região também. A noite deve ficar bem bonito, né? Câmbio CVT com sete velocidades simuladas e modo manual, porém, troca de marcha manual somente aqui. Ele não tem aqui aletas pedal shifts pra troca de marcha no volante. Freio de mão convencional, saída 12V 120W, descansa-braço aqui em tecido, com um porta-objetos e uma saída USB. Os bancos também são em tecido, com costuras azuis, ficam bem legais, né? Dão um ar de esportividade no veículo, e os bancos são super confortáveis. Aqui na parte superior, ele tem o acabamento escurecido, né? Característico da versão hatch do Yaris. Parasol iluminado, com iluminação halógena pra motorista e também pro passageiro. Aqui a gente tem a iluminação central halógena também. E o retrovisor não conta com função fotocrômica. Aqui no banco de trás, temos um espaço interno muito bom. Regulado pra mim que possui 72, esse aqui é o resultado. Porta-revistas aqui na traseira. Acabamento é o mesmo da frente, em plástico duro. Maçaneta prateada, travamento da porta. Vidros elétricos aqui, One Touch, com iluminação. Alcinha pra puxar aqui. Um tecido nessa região, pra você poder apoiar o braço. Porta-copos aqui nessa região. Deixa eu até acender a luz pra vocês verem. E também, saída de som. Não temos saída de ar, nem tomada pra recarga. E o túnel central aqui, não é elevado, é reto. Isso é muito bom. Bancos com a costura azulada aqui também. Isofix, top tether, apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Tem até um descansa-braço central aqui, com porta-copos. Isso aqui eu acho que todo carro deveria ter. E o Yaris tem. Então eu vou testar de parabéns. Paflon central aqui, com iluminação halógena. Não temos alças PQP. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. O porta-malas do Yaris hatch conta com 310 litros. Bati aqui no microfone. E é um porta-malas com um espaço não tão grande, mas pra um hatch, até que é bom. Iluminação aqui halógena. Se você precisar de mais porta-malas, recomendo que você vá pra versão sedã. E aqui, a gente tem um estepe provisório. Sem pintura aqui, mas mesmo sem a pintura, o acabamento é bacana. E o fato de não ter pintura não muda em nada, tá? Pessoal, a gente fala porque tem que falar. E aqui tem umas alcinhas pra você prender as coisas, né? As compras. E esse aqui é o acabamento da parte superior. Com a alcinha aqui pra puxar. No motor, o Yaris hatch conta com um motor 1.5 flex, dual VVTi DOHC, com 16 válvulas, e 105 cavalos de potência na gasolina, 110 no etanol, a 5.600 RPM, e o torque é de 14,3 na gasolina, e 14,9 kgfm, a 4.000 RPM no etanol. Seu 0 a 100 é feito em 11,8 segundos, e a velocidade máxima é de 173 km por hora. E eu percebi aqui que também ele é um pouquinho diferente, o motor, em relação àquela versão XS. O XS tem uma capa aqui em cima. Interessante. E aqui a gente tem a manta acústica. E aqui está o forte do Yaris, né? Seu consumo. Olha, que consumo muito bom na cidade. 12,6 na gasolina, 8,8 no etanol, e 13,8 na estrada na gasolina, e 10 no etanol. Bom, como vocês viram, o Toyota Yaris, na sua linha 2022, continua mantendo ali o seu clássico desenho, ele não foi atualizado ainda, provavelmente ele irá receber uma atualização na linha 2023. Aqui no Brasil, a gente mantém a antiga, porém, lá no exterior já foi atualizado, né? Mas ainda continua sendo um excelente carro. Eu acho, na minha opinião, das versões do Yaris, a maior custo-benefício talvez seja a versão XS, porque a XS vem um pouquinho mais completa, tem algumas coisas a mais, coisa que a XL não tem, né? Não temos luz de condução diurna nessa versão, não temos também o farol de neblina, e outras coisinhas aí, como câmera de ré, a gente também não tem, não temos sensor de estacionamento, e são coisas que fazem falta no veículo, né? Esse carro, ele é vendido a R$ 86.750, nessa, uma unidade igual a essa que a gente testou, tá? Não é um valor tão acessível, mas, como a maioria dos carros hoje, estão caros, né? Então, fica um pouco difícil fazer comparativos aí, com relação em valores, tá? Ele tem vários concorrentes, né? Seus concorrentes também são muito bons. O Yaris, ele se sobressai na sua condução, todo mundo que tem o Yaris, né? O pessoal gosta bastante dos carros da Toyota, eu percebo isso. Um exemplo também é o Etios, né? Eu não gostava do Etios, aí eu andei nele, a condução dele é muito bacana, né? O jeito de dirigir. E a do Yaris também não é diferente, ele não parece um carro japonês, ele parece ter um estilo de condução ali, mais puxado, para um carro alemão, e eu gosto bastante desse estilo de condução, certo? No quesito de segurança, temos freio ABS, dois airbags, eu acho que por R$ 86 mil, a gente já merecia ir no mínimo, uns quatro airbags, né? Mas, essa quantidade de airbag, não é presente nem na versão XS, né? Na XS também contamos com dois airbags somente, e também acho que ele já merecia receber também, aquele painel mais completo da versão XS, né? Ficaria bem legal, poderiam adaptar esse painel na linha inteira do Yaris, né? Mas, bom, outro forte do Toyota Yaris também, é o seu consumo, né? Como vocês viram aí, está até na tela para vocês, o consumo desse carro na cidade é incrível, chega a fazer inveja para o meu Polo, meu Polo é 1.0 turbo, e não tem um consumo desse, a Toyota acertou demais no motor desse carro, na sua calibragem ali, para fazer ele ser econômico, e também não ser um motor xoxo, né? Porque por mais que ele pareça que não tenha tanta cavalaria, não tem tanto torque, ele até que é espertinho, viu? É bem bacana, vale a pena vocês fazerem o test drive, a gente já fez o test drive nesse carro, tem um card aí no final do vídeo, para quem quiser assistir também. E pessoal, se vocês estão procurando o seu Toyota Yaris 0km, ou qualquer outro veículo Toyota, procurem aí o pessoal da Mirai Toyota de Marília, que são nossos parceiraços aí, sempre permitem que a gente grave os carros deles, então, deem preferência para eles aí, se vocês puderem, né? Vamos prestigiá-los, porque a gente tem que ajudar quem ajuda a gente, né? Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo, se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho